A Stephan trabalha hoje à noite. E a gente decidiu vir de manhã pra ver o cavalo, porque a gente não tem visto ele faz uns oito dias. Ela quer que eu limpo o cavalo, que eu pego o cavalo e que eu limpo a bota dele, mas eu não vou andar a cavalo. A gente anda no cavalo assim, sem a sela, a gente segura aqui assim. Eu vou fazer um bom começo. Ai, 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 caralho. Tá ventando muito, aí o meu drone enroscou na árvore lá, aí em cima. Eu lembro quando eu toava pipa, aí a minha pipa enroscava nas coisas. Vê você que eu me sento agora. Essa é a distância que separa eu do meu brinquedo. A única coisa que eu tô pensando agora é como que eu vou lá e pegar o meu brinquedo. Eu comprei esse cadeado aqui porque eu tenho o seguinte, pro nem amarrar essa linha aqui, esse barbante o cadeado e jogar lá e laçar o galho. Eu laço o galho, aí eu puxo, eu começo a balançar o galho até cair, até o drone cair. Ah, é. Vamos ver. Peguei um galho, mas acho que eu peguei o galho errado. Os mosquitos estão acabando comigo aqui agora. Mas eu acho que eu peguei o galho errado. Eu vou dar uma balançada ver se ele cai. Finalmente peguei ele de volta. Foi de 15 minutos balançando na árvore. Peguei ele de volta. Cansado agora. Ah, deixei embora agora. Foi divertido, mas foi cansativo. Não, 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 não.